Galera, o pessoal da casa do BBB14 tá agitando muito aquele programa. Mas aqui no Nente Conto Especial a gente fala sobre os brothers que passaram pela casa e fizeram história. E hoje é o Nente Conto quem tá aqui, o ex-brother e atual DJ, Alan. E aí galera de Yahoo, tamo junto. É nóis. O brother André Gabé falou aqui no primeiro Big Brother, a galera não tava preparada pro programa, então assim, agia naturalmente. A gente não tinha filtro. Na sua edição, você sentiu que o povo já foi um pouco armado? Pode ser que sim, mas não tanto quanto hoje, né? Hoje em dia as pessoas já sabem de cor e salteado como acontecem as coisas. Já vão meio que imaginando o que se deve ou não fazer, mas acabam sempre fazendo o que não se deve fazer. Tem direção no programa? Tem, uma ótima direção de Boninho. Como é que funcionava? Você faz o que bem entende, pequenas regras pra que o programa flua. Mas isso é uma lenda urbana que se criou, de que as pessoas são dirigidas, de que Alan faça isso, Alan deixa de fazer aquilo. Mas isso é uma bobagem. Eu acho que se isso realmente acontecesse, o programa não teria a menor graça. Ah, Bial, fala comigo hoje, Bial. Você foi o casal de uma das nossas maiores estrelas do Brasil, a Grazia, né? O Brasil, ele esperava que vocês tivessem uma história mais longa. O que aconteceu de errado? Eu prefiro pensar que aconteceu de certo durante um certo período de tempo. Se não deu, eu vou fazer o quê? Eu não saberia te dizer o que é que deu errado, aonde foi que deu errado. Mesmo porque isso não é como matemática, não é física, né? Não tem como fazer um cálculo e saber. Eu acho que essas coisas de sentimento, de coração, não tem muita explicação. Com a Grazia solteira, agora, você dá aquela vontadezinha de ligar pra ela? Eu nem sabia que ela tava solteira, eu sei que tá me falando. Não sabia? Não sei, eu tô brincando. Não tem como não saber, toda hora tudo chega pra você, não tem jeito. Ainda mais pra mim, imagina. Os amigos vêm falar, as pessoas que eu nem nunca vi na rua vêm falar. Mas eu não tenho a menor vontade de ligar pra ela, nem pra nenhuma outra ex. Por que você não aceitou o convite pra posar nu? Queriam me dar um cachê muito pequeno. Que não vale o seu tamanho. Ah, ele não vale o meu Dodge. Além de DJ, quais são as suas profissões? Cara, eu sou engenheiro, eu trabalho como DJ também já há algum tempo. Eu tenho uma marca de roupas, etc. Esse dar certo, que as pessoas tentam empurrar a goela abaixo, é muito relativo. E talvez a minha felicidade não interesse ao outro. Aí você já bota ex-BBB se você não faz nada. Como vai ver, ela não tem o que oferecer. Aí viram DJs. Então, pra aquele eu não dei certo, mas pra mim, a minha vida tá ótima. Existem as pessoas que entram com esse objetivo de se tornarem conhecidos, se tornarem famosos. E outras pessoas que entram porque talvez a vida naquele momento não tá oferecendo uma oportunidade melhor. Às vezes o cara tá desempregado, que tá talvez lá no interior do interior do interior. E ver naquilo uma oportunidade de, sei lá, ganhar na cena. O que você mais quer fazer aqui dentro dessa casa, Alan? Me divertir, conhecer aí, fazer boas amizades. Se der pra ganhar um milhãozinho, né? Faz mal a ninguém. Se fosse hoje, pro 14, você voltaria? Não teria nada que me impedisse, assim, de voltar, sabe? Não ter o filho, não me casei, enfim. O tipo de trabalho que eu faço, eu ainda tenho uma certa flexibilidade. Eu acredito que profissionalmente me abriu bastante oportunidades, mas também me fechou várias outras. Cara, as pessoas têm muito preconceito com essa coisa de ex-BBB. Tanto é que você ganha um sobrenome, né? Eu não sou mais o Alan Passos, eu sou o Alan ex-BBB e muitas vezes ex de fulana. Cara, não me incomoda porque eu não vivo disso e eu não preciso disso pra viver. Em Belo Horizonte, graças a Deus, não tem essa cultura de celebridades, etc. Mesmo porque a gente tá tudo concentrado aqui ou em São Paulo. Se eu quisesse isso pra mim, eu com certeza não estaria morando em Belo Horizonte. Você recomendaria pras pessoas que têm vontade de participar do Big Brother, participar? Uma pessoa que tem uma vontade de fazer alguma coisa, ela vai fazer. Por mais que ela vá quebrar a cara. Se a pessoa tá cursando uma faculdade, ou tem um bom emprego, ou tem uma perspectiva de vida, um futuro, isso não é legal, uma exposição tamanha. Agora, se a pessoa tá num momento em que ela não tem pra onde correr, e aquilo ali é uma oportunidade que cai no colo, Por que negar? Aí galera do Yahoo, aqui é o Alan. Ex, 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 ex. O cara que tem mais ex no Brasil. Um abraço, um prazer falar com vocês. Yahoo! 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 Tchau!